Música De Maceioa que parece a mim Mãe disse que eu não aceite Coxa com as companhias Quando eu deitato no leite Depois reze três ave marias Meu pensamento rodou Cortando o carro nesse trem Andando bem, acho que é mais de cem De Maceioa que parece a mim No dia ainda sou cantor Mais um ano que eu tive que ser vindo Eu fui pensar no meu amor Agora tô alto e quase choro Dizem que eu vim de casa Cheirando a beira de rio Meu pensamento é mais laça Pra cumprir melhor meu desafio Meu pensamento rodou Cortando o carro nesse trem Andando bem, acho que é mais de cem De Maceioa que parece a mim